Olá pessoal, sou Larissa Oliveira, dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e hoje o nosso assunto, na verdade, é um dos meus prediletos, cabelo. Posso afirmar para vocês que mesmo quando o assunto da consulta não é o cabelo, independente do sexo ou da faixa etária, os pacientes sempre vão reclamar sobre o cabelo. E você? A queda de cabelo também te incomoda? A queda de cabelo também é uma razão para diminuir a sua autoestima? Interfere no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua vida social? A queda de cabelo também tem sido motivo de bullying entre os seus amigos? Então hoje esse assunto é para você. Esse vídeo é direcionado a essa queixa tão importante no nosso dia a dia. O cabelo é a moldura do rosto, sempre foi. Há milhares de anos, desde o Egito Antigo, se fala sobre cabelo, sobre queda de cabelo e sobre as possíveis soluções para essas quedas. Mas antes de escolhermos o melhor tratamento, o melhor protocolo para tratar da queda, a gente precisa primeiro saber qual é a causa. E para isso, a gente tem que determinar quando é fisiológica e quando existe alguma patologia associada. Nós sabemos que normalmente a gente perde em torno de 100 a 150 fios por dia. Mas quando os pacientes começam a se queixar de uma queda aumentada, tem muito fio na escova, ou no box do banheiro, ou no travesseiro, sinaliza para a gente que algo não vai bem e que existe a necessidade de um tratamento por uma dermatologista treinada. Outras queixas também frequentes e que nos deixam em alerta são prurido no couro cabeludo, descamação, placas de alopecia, que são aquelas áreas completamente sem cabelo, são todos sinais de que esse paciente está passando por algum processo que exige o tratamento, que exige a avaliação de uma dermatologista. Não deixe o seu problema evoluir. A maioria das causas de queda de cabelo tem cura ou mesmo controle. Mas para isso, a gente precisa de uma avaliação adequada. Procure sempre um dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia e um dermatologista treinado em tricologia para atender você de forma individualizada e resolver o seu problema. Nós estamos aqui à disposição para qualquer dificuldade. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho